E aí pessoal, bom dia, tem mais um vlog aqui nesse canal da Harley Aidsson, que é meu nome. Então gente, eu tô aqui na casa dos meus tios, né, como vocês sabem, eu moro lá no centro aqui de Natal. Porém, sempre quando eu tô me sentindo sozinho, eu venho pra cá. E nessa época de carnaval, gente, eu fico muito agonhado, sério, muito agonhado. Eu não tenho muitos amigos pra sair, tipo, ninguém me chama pra sair, né, no caso. Porque eles me chamam, mas eu ia. Mas, tipo, ontem mesmo, gente, tava tendo um rolezinho lá perto de casa, no Beco da Lama. E eu simplesmente me empoderei disso, eu vou sozinho. Aí eu peguei, gente, me arrumei todinho e fui, né. Aí, tipo, passei, acho que meia hora, uma hora, sei lá. E depois fui pra casa, tirei a roupa e vesti outro aqui pra casa dos meus tios. Cheguei aqui, eram mais dez horas da noite. Mas, enfim, gente, eu gostei, mais ou menos. Eu gostei pelo fato, né, de eu ter quebrado barreiras, destruído montanhas e ter me arrumado pra ir pra um canto sozinho. Eu preciso fazer isso mais vezes, gente, sério. Porque muitas vezes eu deixo de ir pra uma balada, alguma coisa do tipo, pelo fato de ir sozinho. Aí, pronto, eu sempre deixo de ir pra esses cantos. E até porque, gente, é muito complicado, pelo fato de estar namorando e as pessoas vêm puxar assuntos, sabe. Tipo, puxar assuntos pra mim, tudo bem, gente. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo quando eu tô assim no canto sozinho e ver uma pessoa falar comigo, sabe, conversar e tal. Mas, tipo, quando já vem com papo de ficar e tal, aí eu falo que eu tô namorando. A pessoa fala, mas o que que tem, não tá aqui e essas coisas, sabe, eu fico com ódio. Mas, é isso. De qualquer forma, eu passo meu Instagram pra tentar uma amizade. Porém, a última pessoa que eu passei no meu Instagram não, não me seguiu nem nada. Eu acho que ele ficou com ódio, né, porque eu não quis ficar. Mas, gente, é isso. Eu vou dar iníciozinho a mais um vlog pra vocês, tá. Não sei o que vai acontecer no dia de hoje. Talvez eu vá com minha tia, minha prima, até meu irmão tá aqui, tio. Lá pra minha outra tia, que é tudo pertinho, gente, tudo pertinho. Aqui é meu tio. Tem a casa, meu tio, né, que eu sempre vou pra cá. E tem a minha tia, que é aqui pertinho. Só faltou me mudar, né, gente, pra cá, pra pertinho. Sim, eu peguei, fui atrás de umas casinhas aqui, sabe que tem uma velozinha. Aí, tipo, eu ia rasgando meu short. Aí, tipo assim, tem umas casas de um lado que é R$240,00. E outro lado que é R$280,00. Aí, eu peguei e fui, né, ver esses de R$240,00. E é, tipo assim, tem, assim, logo de cara a porta. Eu vou brincar. Tem, tipo, uma sala, ou é sala e cozinha junto. Acho que é sala e cozinha junto. Aí, tem uma lavandeirinha assim, com uma pia, né. Dois lados de pia, que é uma de lavar a prato, outra de louça. Outro lado de louça. Louça e roupas. E lá no outro cômodo, é um quarto e um banheiro. Tipo, mas é bem separadinho, sabe, gente? Eu gostei bastante lá. Porém, lá é R$240,00. É algo incluso. Porém, eu tenho que pagar energia. Aí, eu fico com medo da energia ser cara. Apesar de que eu acho que não vai ser caro. Porque o mesmo que eu faço é carregar o celular. E algumas, às vezes, ligar a luz, né. Porque eu não vou viver que nem um morcego. E, tipo, e o ventilador. Eu acho que é só essas coisas, assim, que... Eu acho que eu não vou gastar muito, né. Então, se eu for... Mas, é isso. E aí, tia? Eu tô gravando um vlog. E aí, eu tô cansada. Tia, me diga uma coisa. É aqui esses kitnets que eu até mostrei pra senhora. Tipo, é R$240,00. Aí, tem um quarto. Aí, tem uma cozinha, que é cozinha e sala. E uma lavanderiazinha. Com banho dentro do quarto. É R$240,00. Aí, é água incluso. E... Só pago a luz. Você acha que luz é caro? Sai caro? Você acha que isso tudo sai por R$300,00, será? Ou menos? Sai. Sai. Leandro, então. Sai. Você vai gastar com... Com a luz. Energia congeladeira e... É mesmo que é a geladeira. Carregador de celular e ventilador. É. E a luz, você não fica ao diante ligado. Só acende à noite. Pois é. Eu trabalho um dia, assim, um dia, não. Mas, tipo, será se... Dá menos de R$300,00? Se der os R$300,00, dá os R$300,00. Ai, meu pai. Até R$300,00 tá bom. Não sei, mulher. Lá na cidade eu pago R$300,00. Você quer ir lá comigo? Porque eu não lembro... Eu gostava do... Eu entrei lá no quarto de Osimar e tinha o banheiro aberto, né? Sim. Eu gostei. Oi? Mulher, porque lá tem um lado, que é as casas de R$240,00. E outro, que é a casa de R$280,00. E é isto. É, Brancão. É sério, coisa sério. Eu sou. Tem que falar, cara. Mulher, é sério, já comeu? Eu já. Chama Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara. E faz nome de acordo, eu também. Maria Clara. Maria Clara. Cadê o Zereis? Se põe presente aqui perto de mim. Tá brincando. Ah, eu tô com esse irmão musical aqui tão fadigado. Gente, esses dias eu não tô indo na academia. É, tipo... Não é por nada, né? Porque simplesmente eu tô sem limites. Não dá pra pagar a academia. Eu sofro, gente. E esses dias eu atrasei horrores. Horrores mesmo. Porque a minha fatura do cartão é pra eu pagar dia 10, mais ou menos, sabe? Aí, tipo, eu não tinha o dinheiro. Não tinha. Dia de mim. Aí, pronto. Eu tenho que esperar o próximo pagamento. Ou seja, praticamente um mês. Um mês, gente. Com o cartão atrasado. Diga aí o tanto de juros que eu vou ter que pagar. Aí, tipo, essas coisinhas aqui. Mais lasso que é o meu orçamentinho. Me chorou. É brincando. Vamos tentar essas xícaras daqui da casa do tio. É tudo. O tio fez umas panquecas. Eu já comi uma. E tem a erizada turinha pra comer. Eu vou comer só a metade. É em tonsas. Gente, meu café lá que já acabou. Sabe o pó? Eu peguei e comprei um nesse café. Eu acho que rende mais pra mim. O almoço mais prático. Arroz ao sazão. Olha só. Soltinho. Ai, tudo, tia. Arroz ao sazão. Está uma delícia. Tem que ser parvorizado. E na água... Você lava, refoga ele e põe na água fria. Eu não põe na água quente porque ele fica encruado. O bicho nunca vai cozinhar. E é? Está uma delícia. E o restante do almoço, o que é? Ai, que cola. Rapaz, o feijão ficou cozido demais. O que é isso? É o feijão preto? Está mais pra marrom. Né? Está vermelho, sei lá. Porque é feijão pintado mesmo. Feijão guardado muito tempo. Pintado, gente. Cheio de conservantes. Deixe, mãe. A gente morre pela boca antes. Comer essas comidas que vêm no supermercado. É melhor comer feijão da terra. O mais barato. Não, mulher. Tem que caro. Então é do caro mesmo. Gente, porque esses feijão preto, eles vão ter uma tinta. Se você botar eles de molho de noite, 12 horas à noite. Não. Vou colocar a noite de molho, fica 12 horas. Aí até você repor no fogo, e vai mais umas 6 horas, né? Porque é até uma coragem pra botar no fogo. Aí você vê aquela água preta. Você joga fora. Entendeu? E fica uma espumazinha por cima ali, os gases do feijão. Porque se você cozinhar o feijão sem botar de molho, você vai soltar a punta às horas. Então vai eliminando os gases do feijão, deixando de molho, tirar aquela água, joga fora e cozinha sem aquela água escura. Porque aí você não vai soltar a punta o dia todo. E é dica da Ana Maria Braga. Gente, é sério. E tem mais uma coisa aqui. Eu estou fazendo para Darlie Edson Pop. Jura que é só pra mim. É porque ele tá aqui, meu. Olha só, gente. Olha que cola, né, gente? Olha só a linguiçinha só na margarina. Sabe o que eu pretendo colocar aqui? Uma sojadinha. Soja? Como assim soja? Uma farofa. Soja, carne de soja. Tipo, ela crua, senhora, vai jogar aí dentro? Vou. Sério? Você vai fazer farofa com linguiça com farofa de soja. Vai que cola, né? Vai que cola. O gato tinha acabado. Mas deu certo, né? Mas... Basta din-din no bolo. Pra comprar na hora que ia acabar. É. Lá em casa eu tô vendo na hora. Quando acabar eu vou ficar sem comida. Ia ser só amanhã. Depois, na quarta-feira descenda, porque hoje ainda é carnaval, né, gente? Ah, não vejo. A hora desse carnaval vai acabar? E amanhã é a quarta-feira descenda, depois de um carnaval vai todo mundo se confessar. Confessar tudo que fez errado. Tia, e no dia que eu fui me confessar, que eu falei coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Sério? Aí o padre botou pra rezar um bocado de coisa. Eu novo, eu nunca tinha feito nada. Eu peguei e disse um bocado que eu nunca tinha feito. Você pode dizer, padre, eu quero fazer as coisas que eu não fiz ainda. Então, gente, esse é o almoço de Tia Gressim. Ela sempre arrasa nas comidas. Deixa aí seu like se vocês curtiram. Não, mulher, espera aí. É, pode falar, dá like no meio do vídeo, né? Já vai se inscrevendo aí no canal de Darley Edson, pop. Pop. Freitas, pop, é a mesma coisa. Aí já clica no sininho pra receber as notificações dos vídeos dele, sabe? E tudo. Vai que cola. Tô brincando. Enfim, mulher, vamos pro meio. Gente, mas vamos almoçar, que é o que vale. A senhora vai pro meio primeiro, vai tomar banho logo. Eu primeiro vou... Todo mundo come, depois eu come. Por que, mulher? Eu sou assim. Porque eu faço comida, eu fico olhando, olhando, fico sem fome. Não, mulher, vamos almoçar comigo. A próxima, primeiro, botar comida. Eles botam logo... Rafada. Mas se não, não sobra pra ele. Eles cozinham bem, que só. É porque os outros não fazem, né? Quando tá pronto, corre todo mundo pro fogão. Pega o seu prato. É, quatro conchas de feijão no prato. Pra... Pra soltar o seu, aqui ó. Aí bota mais quatro conchas de arroz. Vai derramar, mulher. Se tiver mistura, a mistura é a fome, né? Mas... Se tiver carne, manja carne. É um bom parolquinha de soja. Fazer que é bom, nada, né? Não é maldade. Não é maldade. Não é sossego, tá? Cuidado aí pra não se queimar, né? Caramba de soja na banha de... Não é espécie de raça, né? É, eu devia ter moído. Antes de torrar, porque aí... Não ia torrar preto, né? Não ia moer preto, né? Sim, sim. Aí... Aí sabe o que eu vou fazer? Vou mexer aqui, deixar uns minutos assim. Gente, isso aqui é soja. Na banha da linguiça que eu assei no forno, acrescentei mais margarina pra ela pegar um salzinho que eu posto, também da margarina, eu vou levar ao forno pra aproveitar a quentura do ovo. Aproveitar o gás, né? Aí vou colocar a farinha depois e está pronto. É só se servir. Gente, olha só. Acabei a linguiça no forno e aproveitei a banha. Não, mas isso a senhora já disse. Não, mas é completando, né? A gente vem pulando. Sim. Voltando, né? Aí misturei a soja na gordura, com os filhos e a linguiça e levei ao forno uns minutos até ficar assim, ó. Cozidinho, emparradinho. E vou acrescentar a farinha pra gente comer. Vai ficar delícia. Mas está pronto o almoço. Vai, mulher. Bota aqui um pouquinho. Ah, ainda vai levar no forno. Não vai trocar no forno. Que forno? Não é forno, não é forno. Ô, mulher. Ah, gente, vou dar mais uma torradinha na margarina. Não, mulher. A gente tem mais margarina não, eu acho. A farinha pega o gosto mais da soja, né? É assim, mano? É. Já ficou crocante. Não, mas a soja já está crocante. A farinha vai ficar crocante? Isso. Bom, a farinha vai ficar crocante também. Então, esse foi o vídeo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu fiz no intuito de gravar meu dia inteiro. Mas vai ficar muito longo, né, gente? Porque, tipo, já está quase 14 minutos de vídeo. Então, as próximas coisas que eu for fazendo durante o dia, eu vou fazendo mais vídeos, entendeu? É pra não ficar um vídeo, assim, muito longo. Tipo, pra ficar vídeo, assim, de 15 minutos e tal. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentei pra vocês, né, sobre o novo lugar que... Provavelmente eu irei morar, ainda não sei. Mas, tipo, se vocês quiserem que eu grave vídeos indo ver mais locais, né, de kitnets, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês, tá? A maioria dos kitnets que eu for vendo, eu vou gravando eles pra vocês, tá? Pra vocês me ajudarem a escolher. Então, não esqueça, pessoal, de me seguir lá no Instagram, porque é Darlison Freitas, de clicar aqui em gostei e comentar, né? Alguma coisa aí pra mim. E se inscreve no canal, viu, gente? Que é muito importante. Tchau! Obrigado.